O X8 Nessa aula nós vamos começar já a botar um pouco a mão na massa E nessa primeira aula eu vou mostrar para vocês Primeira aula de ferramentas Eu vou mostrar para vocês a ferramenta retângulo Olha só, a ferramenta retângulo O atalho é a tecla F6 É o seguinte Com essa ferramenta você pode criar retângulos, quadrados Tudo relacionado a esse tipo de geometria É só você clicar na ferramenta retângulo Clicar com o botão esquerdo e arrastar E você obtém um retângulo ou um quadrado Uma dica Se você segurar a tecla CTRL Você consegue criar um quadrado perfeito Com todas as extremidades do mesmo tamanho Diferente do retângulo O retângulo tem dois tipos de tamanhos Está para as laterais, para cima Horizontalmente e verticalmente Se você quiser criar um quadrado Com as extremidades iguais Você segura CTRL Se você simplesmente soltar a tecla CTRL Você cria aí um objeto com uma altura e largura diferenciada Bom, você criando um quadrado, um retângulo A nossa barra de propriedades Ela nos dá, nos permite vários tipos de opções Ao longo do core, ao longo do curso de core Eu vou mostrando muitas dessas opções Que são parecidas para outras ferramentas Que a gente vai analisar Bom, aqui XY é o eixo que está o nosso objeto Então você mexendo aqui Nessa caixinha aqui Você vai simplesmente, olha só Delimitar o padrão XY Onde ele está localizado Então é onde o seu objeto está Aqui nós temos o tamanho Então por aqui você aumenta o tamanho do seu objeto Então por exemplo, se eu clicar aqui Nesses controles, olha só Eu estou alterando a altura Assim como a largura do nosso objeto Aqui nós temos a parte de rotação do objeto Então isso aqui é tudo configurável Você pode definir aqui simplesmente digitando valores E aí ele vai te dando os parâmetros Aqui nós temos espelhar horizontalmente e verticalmente É como se você espelhasse o objeto Aqui nós temos a opção de chanfrado Que a gente vai ver mais para frente Mas deixa eu dar um exemplo Do que seria esse chanfrado Olha só Eu vou chanfrar aqui um pouquinho Chanfrado é quando você arredonda Ou um outro tipo de ornamento Um objeto, tá? Então por exemplo, aqui ele está com o canto redondo Mas eu posso colocar ele como Canto com vieiras Ou chanfrado mesmo Olha só Isso a gente vai trabalhar bastante Você pode definir também através desses controles O nível de chanfro que você quer Eu já fui direto na ferramenta forma Usei aqui um truque, um macete Mas é por aqui que você configura Além disso, além de você configurar o chanfrado Você pode perceber que aqui você tem Duas extremidades E as outras duas extremidades Ele está com o cadeadinho Ou seja, você está editando isso aqui por igual Mas se eu quiser editar os cantos individualmente Eu também posso Desabilitando o quadradinho Eu agora tenho aqui a liberdade De chanfrar um pouco mais Um tipo de canto Olha só Eu vou já digitar valores aqui Que é melhor 25 Aí eu já chanfrei mais esse canto Olha só Aqui embaixo eu vou chanfrar menos Vou colocar 8 Olha só Um chanfro menor E assim sucessivamente Você pode definir os outros dois cantos também Olha só Só que você só pode fazer isso com o tipo de chanfrado Tá Mas você pode editar separadamente aqui Cada cantinho com o mesmo tipo de chanfrado Tá E aqui seria a espessura da borda desse objeto Tá Ele começa com 0.5 Ou espessura mínima E você vai aumentando assim Conforme você vai precisando Tá bom Bom Essa foi a aula Mostrando um pouco sobre a ferramenta retângulo E eu espero vocês na próxima aula Um abraço